Um sistema de monitoramento por satélite que gera imagens em alta resolução tem auxiliado os órgãos de segurança pública no combate a diversos crimes por todo o Brasil. Lançado em 2020 pelo governo federal, a ferramenta já contabiliza cerca de 1.500 usuários cadastrados. A ferramenta de monitoramento faz parte do programa Brasil Mais, Meio Ambiente Integrado e Seguro, projeto estratégico do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ela permite o recebimento de cinco vezes mais imagens, com resolução sete vezes melhor, inclusive em regiões com alta nebulosidade, diariamente de todo o território nacional. Assim, podem ser identificadas, por exemplo, fraudes em obras de engenharia, corte ilegal de madeira, crimes de tráfico e até a detecção de queimadas. Foram investidos R$ 49 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública na aquisição da tecnologia. Órgãos federais, estaduais e municipais e instituições do Sistema Único de Segurança Pública podem aderir gratuitamente. Essa cobertura fotográfica de imagens é algo que vai facilitar bastante o trabalho que vem sendo feito, que representa uma importante contribuição do Ministério da Justiça e Segurança Pública com a segurança do país e com os trabalhos dos Estados. Antes de ser implantado, projetos piloto do Brasil Mais foram desenvolvidos ao longo de dois anos. Um deles permitiu a deflagração da Operação Arquimédios, que bloqueou mais de R$ 50 milhões e apreendeu 8 mil metros cúbicos de madeira no Amazonas. Esperamos com isso obter incríveis resultados em todos os órgãos, como na Polícia Federal, que só no primeiro mês realizou seis operações dessa natureza. É preciso tecnologia, investimento em inteligência, em conhecimento, investimento no ser humano, que é o policial, ou seja, um sistema único, que garanta homogeneidade, atuação coordenada, efetiva, sistêmica e integrada de todos os órgãos de segurança pública do país. Mais informações para adesão ao programa na página do Ministério da Justiça e Segurança Pública na internet.